A reforma tributária, ela simplifica, ela desburocratiza, ela tira o custo das indústrias, da indústria especialmente, repito, que é a que mais gera emprego de qualidade no Brasil, e vai fazer com que o Brasil volte a ter um novo ciclo de industrialização. Do contrário, a gente não compete com os produtos da China, com os produtos asiáticos, com os produtos de outros países, e nada contra, né? Nós temos que importar produtos que nós não temos, mas nós temos que primeiro garantir emprego para a nossa população. A indústria forte é aquela que pode competir, que tem previsibilidade para fazer as suas contas, que tem crédito barato, né? Com uma taxa de juros compatível com a realidade, para poder pegar o crédito, para poder ampliar a sua porta, contratar mais gente.